Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Mulher Maravilha. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Sim, vou ser simples e direto, vocês devem estar muito ansiosos e ansiosos em saber se Mulher Maravilha é bom ou não é. E eu digo que sim, Mulher Maravilha está vivíssima, como gostam de dizer muito pela internet. E sim, o filme é muito bom. Tem problemas? Tem problemas. Não é o melhor filme do ano, não é melhor que os Batman do Nolan, não é nada disso. Mas é o filme da Mulher Maravilha que todo mundo precisava assistir. Ele se encaixa dentro de um universo, ele é um filme de origem, ele conserta problemas de outros filmes, ele é um filme importante e bom. Acho que era o que todo mundo esperava. Então, dê uma tranquilizada, vamos falar um pouco mais sobre o filme. Antes de mais nada, tem que ter em mente que Mulher Maravilha, ele é um filme de origem. Então, por mais que ele faça menções ao universo DC, ele é um filme deslocado, ele é um filme de origem. Então, ele tem um início, um meio e um fim. Não vai ter um monte de ponta solta, não tem cena pós-crédito. Então, ele é um filme que funciona muito bem sozinho. E é aí que eu acho muito importante trazer uma diretora como a Patty Jenkins, que é uma diretora que sabe muito bem lidar com personagens femininos. Com personagens que sustentem, que sejam fortes e que representem muito bem a figura da mulher e que tragam toda essa representatividade que o universo cinematográfico como um todo precisa. Além disso, o roteiro, ele é bem estruturado. Ele tem o que a gente disse, ele tem o início, o meio e o fim. Ele desenvolve muito bem a personagem na infância. Ele traz uma coisa que eu gosto muito, que é humanizar o personagem. Por mais que ela seja uma super heroína, por mais que ela seja uma deusa, isso não faz com que ela seja menos humana que os outros. Então, eu gosto quando tu puxa essa questão da humanidade e faz ela figura central da narrativa. Eu gosto também dos coadjuvantes, gosto da forma como os coadjuvantes são introduzidos, gosto da forma como eles tomam tempo de tela. O personagem do Chris Pine, ele funciona. Eu estava com medo que ele fosse roubar muito a cena, por ser o Chris Pine, por ser bonito, por ser isso, por aquilo. Não, ele funciona no coadjuvante dele. Ele funciona a personagem, entendeu? Ele é o que dá inspiração para a personagem muitas vezes e ajuda quando ela precisa, isso é coadjuvante. Além disso, as cenas de batalha estão espetaculares. A Patty Jenkins, ela consegue movimentar bem a câmera, ela usa bastante câmera lenta, então, para algumas pessoas isso pode incomodar. Mas, para mim, funcionou muito bem para a personagem, porque parece que ela está deslizando pelo cenário. Parece que ela está lutando, mas de uma forma muito imponente, de uma forma como uma zona deveria lutar. E eu gostei muito disso também. Sobre a atuação, a Gal Gadot, para mim, apesar de eu achar ela ainda um pouco limitada como atriz, ela casou muito bem com a personagem. Ela tem um poder, ela tem uma força, o olhar dela passa o que a Mulher Maravilha tem que passar. Então, eu gostei bastante dela, acho que ela funciona muito bem como Mulher Maravilha. Estou curioso para ver como ela pode se sair em outros papéis, mas como Mulher Maravilha, para mim, ela está ótima. E vamos falar um pouco do que eu não gostei. Assim como eu já disse que o roteiro eu achei ele bem estruturado, Eu acho que em alguns momentos, na montagem, que é um problema recorrente da DC, existem algumas barriguinhas ali que poderiam ser melhor aparadas. O filme, ele demora um pouco para começar, ele foca bastante na origem, e isso é muito bom, mas poderia ter sido um pouquinho mais conciso em alguns momentos. Eles precisavam fazer algumas referências ao universo DC, e para mim não precisava, isso para mim toma um pouquinho de tempo do filme, que poderia já começar direto na origem dela. Então, isso me incomodou um pouquinho, fora algumas outras coisas de direção, alguns exageros. Enfim, é um filme de super-herói, tem que ter explosão, tem que ter grandes batalhas, que eu acho que exagera um pouco, ainda está faltando um pouquinho de mão da DC nesse ponto aí, mas já está bem melhor que os outros filmes, já está menos destruição que o Batman vs Superman, que o Homem de Aço, já está um pouquinho mais contido, eles estão chegando no ponto, mas eu acho que é isso. É um filme bastante interessante, é um filme que todo mundo esperava, é bom, e vamos ver o que aguarda para o universo DC, vamos ver o que mais vem por aí. E, ah, não posso esquecer de falar. Nós temos uma personagem feminina, num filme blockbuster, e o filme é só dela, basicamente, ela está em tela o tempo inteiro, leva o nome dela, é um filme muito importante para falar na questão de representatividade, para acabar com essa história de que mulher não dá dinheiro, para que mulher não consegue ter filme solo blockbuster, e melhor ainda, não pode ser uma super-heroína. Então, Mulher Maravilha está aí para quebrar vários paradigmas. Para alguns, vão achar que ela vai salvar a DC, pode ser, e outros vão achar que ela é um fenômeno de representatividade muito importante, nesse momento que a gente está, né? É a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C para baixo, o filme ele vai para inferno. E a minha nota para Mulher Maravilha é um B, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se você estiver me vendo pelo Facebook, clica aí em cima, facebook.com.br.cineeterno. Tem também o nosso site, cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.